Fala galerinha do YouTube, beleza? Pessoal, estamos com uma zafira aqui Chegou bem ruim pra gente Né? Olha só Aqui ó, é a vela Ó E ela tá encharcando vela Do quarto cilindro E tá encharcando vela do terceiro Por que que para a cinteira lá? Olha só A pocinha de óleo que junta ali na vela Tá vendo? Ó Aí aquela bolha de água ali, ó, de óleo Ó lá, ó Não sai dali da gap, tá vendo? Ó E aí ela para de funcionar Aí o que acontece? Hoje, antigamente a vela Quando acontecia isso, você passava uma Lixinha, limpava, ela voltava a funcionar Aí hoje ela não acontece mais isso Aí eu vou colocar duas velas usadas Porém não tá com óleo E o carro vai voltar a funcionar os quatro cilindros de novo Só que daí o cara anda uns cinquenta quilômetros As velas encharcam de novo, tá? Ou seja, é que eu falei pra vocês Vai abrir o anel, tem que tirar o cabeçote Tem que tirar o cart, né? E aí, é... Dá um visual Como que tá o cilindro Se dá pra usar o mesmo cilindro Se não dá Aí tem que fazer motor, tá? Aí, vamos trocar essas duas velas aqui, ó Por outras duas velinhas velhas Mas não queimando óleo, né? Não queimando óleo Não com óleo na vela Pra ela poder dar um folho Conseguir funcionar de novo E aí vai sair uma fumaceira Porque aí os óleos... Os dois cilindros Que só encharcam o óleo Agora vai começar a queimar E aí vai eliminar esse óleo E vai sair uma fumaceira Vamos lá Ó pessoal Eu peguei duas velas aqui, ó Usadinha, tá? Porém elas estão, né? Seca Olha lá, ó Tá? Ó Elas estão molhadas Que é as dele, né? E as que estão secas lá, ó Olha a diferença Ainda vai colocar ela no lugar aqui, ó Porque o carro tá com dois cilindros Tá ruim demais pra Sair do lugar Aí vamos Vou dar uma encostadinha aqui, ó E ainda vai funcionar ela Pra vocês verem Como que tá de fumaça, tá? Mas só por ali, ó Você já vê que tá subindo muito óleo Na... Na cabeça do pistão Quando tá subindo muito óleo Esse óleo Atrapalha a queima E... Aí... É... É o que eu falo Sabe aquele golzinho Que derreteu a válvula? É... Quando o óleo sobe na câmara De combustão É... Ele eleva essa temperatura Quando você vai fritar um pastel Se você fritar um pastel Só... Não fritado, né? Se você colocar ele lá pra esquentar O pastel ele não frita Porque... Não tem o... O óleo O óleo ele eleva a temperatura Pra fritura, né? E aí... Na cabeça da vela É... O óleo Ele faz o grau Elevar, né? E esse óleo aí Ele eleva a temperatura Fora do comum No cilindro E aí... Quando ele eleva Essa temperatura O... Tudo que tiver É... Fraco Ele derrete Igual a válvula queima Por causa do óleo Que fica na câmera, né? E aí eleva essa temperatura Eu vou ligar ele, ó E aí nós vai ver O motor funcionando E aí vocês vão ver O... A fumaceira que tá Deixa eu colocar aqui no chão Aqui Ó... Agora tá montadinho Aí ele eleva Essa temperatura E derrete a válvula, né? Pode abrir uma fissura Na válvula aí E tem carro que anda Bastante tempo Com óleo subindo na vela Tem que ficar trocando, né? Vela nova não compensa Colocar, tá? Tem que ser ousadia Ó... Voltou a funcionar, ó... Ó... Mas tá falhando Alguma coisa ainda Ó... Passa, ó... Certo? Ou seja Não tem mais condição Não tem mais condição De andar com o carro Tá? Tem muita fumaça E por mais que eu coloquei a vela, ó Ele tá dando uma falhadinha ainda Pode ser que tá muito óleo, tá? Ele vai... Eliminar isso aí, tá? Mas vamos ver Qual que tá falhando aqui, ó... 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 Esse aqui, ó... Nem... Nem se movimentou, ó... Ó... Tá vendo? Do mesmo jeito, ó... Quando tá bom o cilindro, ó... O motor cai, ó... Ó... Começa a tremer mais, ó... 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 Tremendo, ó... 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 Tá fazendo borrachão, ó... Ó lá... Ó o tuxo... Tá? Então, ó... Tem muita fumaça A vela não vai conseguir trabalhar certo Porque é bastante mesmo Tá? E aí nós vai... Seguir o videozinho aí pra vocês aí No próximo passo O que que acontece? É desmontar Mostrar pra vocês aí Ó como tá tremendo, ó... Tá? É... Brificar bico Se o bico não tá Jogando em excesso também Contabiliza, tá? É... Fumaça Os bicos jogando em excesso Praticamente não é o bico aqui Porque Aquela gota de óleo aqui Pura, ó... Já mostra pra nós que É óleo puro, né? Ó... Ó lá, ó... Tá vendo? Só que o bico Em excesso Ele joga lavando o cilindro E aí quando ele Lava o cilindro Ele tira O... Óleo que ficou sobre os Os... Brunimento, né? A ranhura do brunimento E na verdade A explosão acontece De forma correta Ela pulveriza no cilindro A explosão Explode E não tem contato com A camisa Com a cabeça do pistão Só que quando Tem excesso de combustível Ele joga E aí ele Em vez de pulverizar Ele lava o cilindro Molhando o cilindro Aí quando A explosão Ele rouba esse óleo Porque grudou A gasolina no cilindro Tá certo? Ó... Sem acelerar, pessoal Ó... Tá vendo? Ainda tem fumaça Ó... Jogando bastante Ó... Tá vendo? Ou seja Aí não tem como andar mesmo Tem que parar E fazer uma revisãozinha Beleza? Aí vai mostrar Na sequência pra vocês Aí O porquê que Tem tanta fumaça Nesse motor Se é bico Se é o anel Se é alguma coisa Que quebrou lá dentro Um pistão Que furou Alguma coisinha Tá falhando? Tá Só que Como é muito óleo Aí o certo É você Eu falei pra ele Deixa o nível do óleo No mínimo Tá? Só que Quando você coloca O óleo no mínimo A única coisa Que você não pode fazer É acelerar até o talo Certo? Ó... Tem uma vazãozinha aqui Ó... Ó bem limpinha aqui Tá vendo? Tá vazando por aqui Aí Nós vai fazer esse teste E vou mostrar pra vocês No passo a passo Em vídeo Beleza? Mas tá aí A Zafira O... A princípio Como chegou E como que a gente vai Deixar ela Tá certo? Olha lá ó Ó... Máquina de fumaça Né? Beleza? Comenta aí Se você já teve um carro assim Comenta aí O que que você acha Tá? Que através dos seus comentários A gente vai elaborar Um outro vídeo aí depois Nesse carro aí Beleza? Forte abraço Deixa aquele like lá É nóis Sucesso Fica com Deus